Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio São Santana e nesse vídeo eu venho trazendo aí a revista GQT ao vivo do episódio 7 de 2022 episódio aí especial de Dia dos Namorados e na capa temos aí, olha só, o lançamento Camaro Black então vamos ficar por dentro aí de todas as promoções e lançamentos olha só aqui o lançamento, o Camaro Black por R$ 109,90 uma economia aí de R$ 30,00 aí nesse episódio de lançamento, a sedução da fragrância amadeirada aromática a embalagem aí, o frasco está lindo tem também aí presentes, olha só então vamos ficar por dentro tem aqui o kit Jolie que vem aí com esse colar de pedras e presilha, tá? por R$ 49,90 você adquire aí a colônia de 25 ml mais o colar e presilha aqui novamente o lançamento o Camaro Black por R$ 109,90 tem também aqui o Hair Brave, olha só por R$ 79,90 a colônia de 100 ml já aqui temos Portioli esse kit Portioli está saindo por R$ 124,90 o necessaire sai de graça aí porque você leva a colônia de 100 ml de 100 ml mais necessaire, tá? já aqui temos o estojo Eliana fragrâncias aí de sucesso 4 miniaturas por apenas R$ 99,90 vai ali Eliana Cristal, Quartzo, Turmalina e Diamante já aqui temos o kit U-Zone original um kit completo aí pra vocês, tá? a miniatura aí, a colônia miniatura necessaire preto e garrafa de 500 ml por R$ 64,90 lembrando aí, se você ainda não é inscrito no canal já aproveita e se inscreve, tá? pra ficar sempre por dentro aqui de tudo e se você já é inscrito capricha aí no super like é só clicar no gostei não paga nada e me motiva a fazer novos vídeos aqui pra vocês aqui o estojo Gil Antonelli do R$ 74,90 vai 3 miniaturas aí olha só incrível, né? já aqui temos o kit Patrícia Bravanel Essence por R$ 114,90 o brinco sai de graça aí você leva a colônia de 100 ml mais o brinco aqui temos o estojo Portioli olha só por R$ 89,90 vai 4 miniaturas aí exclusivas aí nesse estojo, tá? temos também o estojo Aire olha só com 3 fragrâncias aí de sucesso por R$ 59,90 já aqui temos o sabonete Zew eu arraso, olha só por apenas R$ 24,90 4 unidades aí de 90 gramas cada um aqui temos Lucas Lucco olha só vai aí a miniatura mais necessaire black por R$ 49,90 aqui temos o kit Ana Furtado pulseira aí de flores com estrais, olha só por R$ 49,90 você leva a colônia miniatura mais o brinco flor e a pulseira flor e a pulseira flor um presente aí delicado que vai encantar já aqui temos o Cláudia Leite olha só duas miniaturas aí de sucesso por R$ 49,90 temos também aqui Eliana Cristal colar e brincos aí com pedra em formato de coração por R$ 49,90 mais a colônia aí miniatura já aqui temos o kit Flamengo olha só para os apaixonados aí pelo time pelo time né de futebol por R$ 44,90 vai aí a colônia miniatura mais uma mochila saco aí tem também do Palmeiras vamos ver todos tá lembrando se quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes é só pausar o vídeo aqui temos o do São Paulo olha só aí temos do Vasco também olha só todos aí por R$ 44,90 aqui temos olha só bem me quer pontinhos por R$ 46,90 vai a colônia miniatura Necessaire e o PopSocket olha só o seu celular já aqui temos o kit Eu Provoco com o Necessaire também R$ 69,90 aqui o kit Olho olha só amêndoas e cereja por R$ 59,90 vai o óleo sabonete em barra com duas unidades e um saquinho aqui temos o kit Adriane Galisteu olha só Styling vai a colônia miniatura o hidratante de 60 ml e um colar estrela por R$ 59,90 aqui Mimos para presentear olha só tem Kawan Raymond intenso a miniatura por R$ 17,90 e tem Adriane Galisteu Style por R$ 19,90 tem também aqui olha só Carlinhos Maia as miniaturas aí masculina e feminina lançamento por R$ 24,90 e na compra aí de duas unidades ou mais é escolher você paga R$ 22,90 e tem um desconto extra aí de R$ 2,00 em cada fragrância em cada unidade já aqui temos o Mimo para presentear Air Connection olha só lançamento edição limitada tá? é uma miniatura exclusiva por R$ 19,90 aqui as lindas embalagens de presentes Jiquiti que você pode adquirir né? e qualquer produto Jiquiti pode se tornar presente aí com as embalagens aqui tem um carnê do baú tá? que você pode estar adquirindo e vamos ver o que tem mais de promoção olha só presentes aqui da Hello Kitty por R$ 39,90 vai a colônia miniatura e uma pulseira tem Bem Me Quer coleção Zodiaco Gêmeos por R$ 15,90 e tem aqui o kit Larissa Manuela Fashion por R$ 44,90 colônia miniatura e um diário acompanha também uma embalagem de presente já aqui temos o kit Meu Bebê Fofinho por R$ 74,90 colônia dois sabonetes e bolsa e o kit Bem 10 com a colônia de 25ml e copo exclusivo aí do Bem 10 por R$ 44,90 aí aqui não tem promoção né? vamos ver o que tem mais de promoção aí nesse episódio tá? da GQTI porque o que nos interessa é preço baixo é promoção tá? vamos ver aqui tá Hair Bribe olha só R$ 79,90 né? que a gente que a gente já viu lançamento da Sabrina Sato porém não está promocionado aqui da Rebeca Bravanel por R$ 22,90 por R$ 22,90 a miniatura tá? Ana Hickman Juliana Paz Gil Antonelli Cláudia Leite olha só Larissa Adriane Galisteu que é sucesso Ana Furtado também né? faz sucesso aí as colônias aqui de maquiagem temos aqui promoção no acessório é faixa de cabelo para maquiagem por apenas R$ 14,90 tá? cada unidade mega promoção olha só GQTI cores para se apaixonar então vamos dar uma olhadinha tem livre vermelho livre cereja aqui todas as cores aí na tela e códigos tá? para você estar adquirindo e comprando certinho tá? não ter erro olha só comprando uma unidade você paga apenas R$ 15,90 comprou duas unidades paga R$ 12,90 em cada já comprando três unidades ou mais você paga apenas R$ 9,90 em cada batom demais, né? é bom que você pode juntar aí com as amigas com as vizinhas para estar economizando aí adquirindo por R$ 9,90 os batons tá? tá bem bacana aí essa promoção vamos ver o que tem mais de promoção nesse episódio tá? aqui para as unhas olha só os esmaltes estão por apenas R$ 8,90 em mais de 15% de desconto e você escolhe a sua cor favorita olha só por apenas R$ 9,90 o esmalte top coat bonito aqui olha só por R$ 8,90 né? e o top coat já aqui temos a viva iluminador em pó olha só por R$ 42,90 você pode estar adquirindo e o blush em pó por R$ 42,90 tá? aqui tem promoção também no lápis para olhos por R$ 19,90 é o duo tá? e aqui olha só tem um quarteto de sombras por R$ 49,90 tem promoção aqui do Sense loção hidratante facial por R$ 31,90 e tem aqui o gel esfoliante facial por R$ 16,90 promoção também aqui olha só promoção especial na compra da água micelar mais sabonete esfoliante mais a loção você paga R$ 66,90 mas caso não queira a água micelar aí tá por R$ 24,90 também promocionado aqui tem máscara de ouro que eu já fiz resenha aqui no canal que vale a pena dar uma conferida aí nos vídeos tá? que eu já fiz aqui pro canal olha só temos aqui a promoção lançamento de som limitada hidratação ultra nutritiva é o hidratante aí de 400ml por R$ 27,90 o sabonete é hidratante em barra mix de óleos tá por R$ 3,19 o sabonete aí unitário aqui preço nunca visto é mais de 35% de desconto olha só os cremes hidratantes por R$ 12,90 cada um você escolhe aí o seu se quer para as mãos pés ou áreas ressecadas e tem aí o creme hidratante desodorante por R$ 12,90 também aí para os pés ou para as mãos tem promoção aqui no higiene íntima o sabonete líquido 3 em 1 por R$ 24,90 desodorante aerosol aí por R$ 16,90 você escolhe entre o natural ou o delicado tem um rolon também aí que você pode estar adquirindo por R$ 13,90 conforto ou suave já aqui sense man também está promocionado aerosol por R$ 16,90 man anti-bac ou man esporte já o rolon você paga aí R$ 13,90 e escolhe entre o main cool ice ou main impacto aqui a linha fio tem promoção aqui no brilho gloss máscara aí por R$ 27,90 shampoo por R$ 21,90 condicionador por R$ 23,90 e o serum concentrado está por R$ 23,90 mais desconto levando aí um shampoo mais um condicionador mais um item de tratamento você paga R$ 61,90 tá é um desconto aí extra para você levando aí os três itens aqui a linha eu a linha vida óleo né caminho das águas meu bebê porém não está promocionada promocionada aqui tem o meu bebê fofinho olha só condicionador por R$ 19,90 shampoo por R$ 18,90 tem água de colônia por R$ 29,90 e os sabonetes aí por R$ 13,90 tá Hello Kitty aqui estilosa por R$ 19,90 miniatura também já fiz resenha aqui dessa colônia aqui no canal vale a pena vocês darem darem uma olhadinha tá olha só a Larissa Manuela a colônia por R$ 21,90 miniatura fashion Gabigolzinho tá por R$ 24,90 e tem aqui as aventuras de Poliana por R$ 20,90 promoção também aqui olha só no Hot Wheels por R$ 21,90 Monster Trucks e tem um Dino também por R$ 21,90 promocionado aqui tem um Ben 10 por R$ 19,90 tá olha só de 25ml você escolher a sua fragrância favorita aqui Liga da Justiça tem a colônia masculina olha só por R$ 19,90 Superman ou Batman e tem aqui por R$ 19,90 também aí o da Liga toda tá miniaturas por R$ 15,90 tem Bem Miquet olha só Men aí por R$ 22,90 temos aqui olha só Luan Santana Fábio Júnior Rodrigo Faro Malte aí aí por R$ 22,90 temos Rebeca Bravanel e Luan Santana feminina e tem aqui por R$ 25,90 olha só Jolie Florescense Rê essas não estão promocionadas aqui por R$ 16,90 temos série times de futebol da GQT olha só essas não estão promocionadas por R$ 25,90 olha só temos aqui os mascotes todos os times aí dos mascotes por R$ 24,90 aqui um resumo das promoções olha só Rir Braving Hello Kitty Ben 10 tem uns desodorantes né e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo não se esquece tá de se inscrever no canal deixar seu like e comentário beijão e até a próxima tchau tchau